Se o comodato não tiver prazo convencional, o comodante poderá, a qualquer momento, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, independentemente de decisão judicial e da finalidade do negócio. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe há o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de fim do prazo convencional, ou o que se determine pelo uso otorgado.